Em Albufeira, à Praia dos Pescadores, foi palco de brindes ao Ano Novo, com milhares de pessoas a festejarem bem junto ao mares. 3, 2, 1, 2! Foram os primeiros segundos de 2015 em Albufeira. Brindou-se à amizade, ao amor e a um novo ano que se espera sempre melhor que o anterior. Muita saúde, alegria, que seja melhor que 2015 e muita festa. Eu acho que é a melhor passagem de ano com os amigos e é loucura a sério, é a melhor, é a melhor. Saúde, paz e amor. Só há mais nada? Não, e muito dinheiro. A esperança no novo ano é típica por estas alturas. A Praia dos Pescadores tornou-se pequena para os milhares que decidiram brindar a 2015. Brutal, Albufeira é brutal, venham todos para Albufeira, Albufeira é melhor. O que é que desejamos por este ano novo? Muita felicidade para toda a gente, para toda a gente seja feliz. Saúde, sucesso, muito trabalho, principalmente para nós jovens. E muita felicidade porque é o que nós merecemos, porque nós lutamos para isso e estudamos muito para isso. Numa festa repartida entre brindes e música, os Dama fizeram as honras da casa. E Tiago Bettencourt continuou a festa. Apesar do frio, o calor das emoções era evidente. Espera-se agora que 2015 continue com a mesma alegria com que começou. Em Viseu, centenas de pessoas.